É rapaziada, acabamos de acordar mano, e hoje a gente vai gravar mano, um vídeo pesado pra vocês, falando tudo sobre o som do Polo cara, muitos que querem saber aí rapaziada, então fica no vídeo, vou mostrar aqui pra vocês como que é, vou abrir aqui a porta, aí rapaziada, Polinho, Polinho tá brabo mano, frisão vermelha do Golf GTI, tal, fica brabo hein, e rapaziada, hoje eu vou tá falando pra vocês tudo sobre esse som aqui do Polo cara, pra muitos que tem dúvida, muitos querem saber sobre como que funciona meu o som, qual som eu uso, como que é o som das portas, vou tá falando tudo pra vocês, vou tá falando se tem bluetooth, se não, rapaziada, fica no vídeo que o vídeo vai vir pesado mano, vocês que tem dúvida aí sobre o som do Polo Salve galera, firmeza total, seja tudo bem vindo a mais um vídeo rapaziada, tamo começando um vlogzão pesado na área rapaziada, e hoje eu vou tá falando pra vocês sobre tudo sobre o som do meu Polo cara, pra quem não sabe aí eu tenho o Polo 2008, conquistei há pouco tempo aí rapaziada, e o Polinho é brabo demais ó Rodão preto fosco, escapamentão lá do, escapamentão do Jetta mano, berra pra caramba, e tamo aqui com o Polinho rapaziada ó, troquei o volante dele, coloquei o volante do Golf TSI, volantinho brabo demais rapaziada, fiz bastante modificação no Polo E muitos querem saber aí sobre o som que eu uso no meu Polo, se é original, se tem bluetooth, como que funciona meu som, se o som é bom, se o som não é bom, eu vou tá falando tudo pra vocês sobre esse som E a gente vai colocar ele ali fora, rapaziada, pra bater mais a claridade nele E a gente vai colocar ele fora, rapaziada, pra bater mais a claridade nele Aí o brabo rapaziada, vamos entrar lá dentro, lá pra mostrar pra vocês como que é, o somzão do Polão É rapaziada, já tamo aqui dentro do Polo mano, vou mostrar pra vocês aqui, com detalhes aqui, como que é o som do Polo cara, muitos tem dúvida pra caramba sobre como que é Vamos fechar a porta aqui ó, vou deixar a chave aqui pra baixar os vidros O meu Polo aqui ele tem os 4 vidros elétricos né mano, os 4, consigo baixar aqui atrás aqui ó Aqui tem todo o controle dos vidros, consigo travar o vidro também, o carinho tem bastante funções top cara, fala pra vocês rapaziada Vamos voltar falando do somzinho aí, que muitos tem dúvida Então pra falar a verdade pra vocês rapaziada, eu tô usando o somzinho original do Polo mesmo Esse daqui é o original que vem no Polo, não é todos Polo que vem com esse som original É só algumas geração que vem com esse som já de painel, certinho Algumas geração não vem com esse somzão, ele já vem com aquele radinho pequenininho sabe, aquele lá que você tem que comprar Painer, Positron, essas marcas rapaziada Então o meu já vem com essa marca de som aqui, e ele é um som top cara, ele já tem o Bluetooth integrado nele Aí aqui tem a opção de cartão de memória, aqui é o Bluetooth, quando você liga o som e liga o Bluetooth ele fica piscando essa luzinha aqui USB, que ele já suporta, e CD né cara, mas CD a gente não usa pra nada cara, CD não usa ultimamente pra nada E rapaziada, qual que é mano, o meu som que eu tô usando cara Esse som aqui velho, ele tem manual, não lembro onde tá o manual dele cara, acho que tá lá dentro de casa Ele tem um manualzinho cara, que ele é muito importante aquele manual rapaziada Por exemplo, quando você tira a bateria do seu carro, ele totalmente apaga tudo cara, apaga tudo E a hora que você coloca a bateria novamente, você tem que configurar tudo, muda a hora, muda o som O som ele formata automaticamente, e só com esse manual que tem um código que você vai desbloquear o som cara Você desbloqueia o som pelo código, se você perder esse código cara, você vai ter que ir lá na agência Da onde você comprou, pra tentar pegar o código, pra tentar desbloquear o som cara E a gente vai fazer um teste aqui rapaziada, mostrar o som pra vocês, como que é o Bluetooth dele aqui ó Eu vou tá conectando aqui na porta Bluetooth, pra vocês verem, ó, o somzinho praticamente é o originalzão cara Coloquei o celular ali, vou ligar o Bluetooth do som Você aperta aqui ó, e segura, pressiona Da onde tá um telefoninho aqui ó Ele já reconheceu o meu celular, apareceu o iPhone ali E agora a gente vai colocar a música cara E esse som aqui cara, eu consigo mexer todas as funções do meu celular por esse som Consigo atender chamada, consigo colocar a viva voz aqui dentro Consigo ligar pra pessoa através do som, é muito top E eu consigo colocar as musiquinhas ó, que me ajudam demais Eu tô usando aqui uns alto-falantes nas quatro portas rapaziada Aqui ó, tem um alto-falante Ali tem um alto-falante E nas portas de trás também tem alto-falante Que são esses daqui ó Da outra porta também tem E rapaziada, o somzinho ele é pesado cara Ele bate demais Demais de verdade rapaziada É um somzinho que surpreende Pela batida dele Ele tem um grave muito bom Não sei qual alto-falante que eu tô usando rapaziada Mas é original de fábrica Que veio com esses alto-falantes E a maioria dos polos aí Que tá vindo Tá vindo com já o som top Pra você não mexer mesmo Vamos colocar uma música top aqui ó Só pra vocês verem o O grave Vamos ver se isso aqui tem grave Deixa eu procurar uma aqui que tem grave Ó, esse aqui tem um gravezinho E o som cara Ele é top rapaziada Ele balança bem Bate igual uma caixa trio cara Falar a verdade pra vocês rapaziada Bate demais Vamos adiantar aqui ó Olha aí Ele tá no 11 Ele vai até o 40 Se eu não me engano até o 30 30 e pouco eu acho Tá no 10 rapaziada O som já tá alto pra caramba dentro do carro Dá pra curtir bem cara Eu não tenho som lá atrás no porta-mala Pra muitos que acham que eu tenho som no porta-mala Eu não tenho O somzinho é só que é ambiente dentro do carro mesmo E mano Som surpreende rapaziada Surpreende de verdade Ele tem várias opções Tem bluetooth Tem cartão de memória Tem USB Dá pra ter telefone Dá pra mexer na lista de contatos Do meu celular Através do som Eu consigo ligar E receber ligações Através do som cara É muito top demais Me surpreendi com esse som Sempre que tem um carro Já vem com som desse jeito assim ó De painel Originalzão já Que eu não precisasse mexer cara No som E me surpreendeu cara De verdade Me surpreendeu E o carrinho tá bala demais E rapaziada Eu super recomendo mano Vocês tem um som desse aqui ó Tá ó Vem no polo já Originalzão já Não precisa mexer em nada Ô firmeza Vamos abrir aqui atrás aqui ó Pra vocês verem como que é Deixa eu desbloquear aqui rapaziada Aqui ó Tem um alto-falante Como vocês podem ver Ali também tem um alto-falante Dá pra ver mais ou menos ele lá dentro Mas ele é grande cara Ele é grande demais Tem os alto-falantes pequenininhos ali Que dá Um gravezinho mais da hora Nas músicas No estéreo E cara Sonzinho surpreende de verdade Rapaziada Ó Eu vou abrir ali atrás Ali do carro Pra vocês verem como que é Rapaziada Aqui não tem som Lá atrás não tem som Deixa eu abrir aqui na Eu consigo abrir também Meu porta-mala Com a chave né mano Ó Abri Deixa a chave aqui ó Vamos ligar o som novamente aqui E vamos lá atrás Lá pra vocês verem Que não tem som Aí rapaziada Vocês podem ver Que não tem som aqui atrás Mas o som é só dentro lá da Só dentro do carro mesmo E velho Sonzinho treme O porta-mala dele é muito grande cara Dá pra meter um somzão pesado aqui Mas eu não penso em mexer em som não rapaziada Porque mano Sonzinho já é top lá dentro do carro Não pense em mexer cara O somzinho tem várias opções cara Várias opções de verdade Vamos colocar aqui ó Na Siri Pra vocês verem como que é Negócio aqui ó Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver se tá conectada Deixa eu conectar de novo aqui Que eu desliguei o som Conectei E vamos aqui ó E aí Siri Colocar música E aí Siri E aí Siri Ela começa a pesquisar aqui Provavelmente eu tô sem internet Ela já respondeu ó Colocar música A internet tá pegando bem fraco Aqui fora rapaziada Então ela vai entender Ela vai demorar um pouquinho pra atender A internet tá fraca Mas vocês viram como que funciona Dá pra escutar tudo no carro aqui ó Não consigo mexer no celular Eu consigo trocar as músicas Aí rapaziada Vocês viram como que funciona Ela falou aqui que Tô sem conexão Realmente eu tô sem conexão de internet Mas geralmente quando eu tô no carro Eu ligo o 4G E às vezes eu pesquiso as coisas lá Pesquiso uma música no YouTube Nem precisa mexer no celular Eu pesquiso A Siri já responde pra mim Diretamente no som Somzinho top Rapaziada De verdade Mano A Vox Cara A Vox Sinceramente Mano Fez com carinho mesmo O som dos polos O som da Vox O som que tá vindo nos carros Ultimamente A Vox Vag Caprichou A Vox Vag Caprichou demais No som E é rapaziada Esse somzinho aqui Mano É pesado De verdade Rapaziada Curto demais Mano É sem palavras O somzinho me ajuda no dia a dia Me traz o conforto Me traz o estéreo Me traz o grave Também Ele Nossa mano É top demais Eu consigo atender a ligação Não preciso ficar pegando o celular Pra ficar atendendo Consigo ouvir áudio De Whatsapp Rapaziada O somzinho é pesado Ainda mais Se esse polo novo Que tá vindo com o painel De multimídia Você consegue Responder as mensagens Você consegue ver O bagulho E a tela do celular Espelhar o celular No som Muito top Aqui ele espelha Mas ali não aparece a tela Porque aqui A tela aqui do meio Que é bem pequena Mas ajuda demais Eu não pretendo trocar esse som Não pretendo colocar multimídia nele Só se for um multimídia Muito brabo mesmo Aí sim Que nem desses carros novos Que tá vindo aí sim Mas se for aqueles mais Que tem a tela estranha Lá eu não pretendo colocar E rapaziada O somzinho pesado Pra vocês aí Espero que vocês tenham curtido E vamos colocar umas músicas aqui Só pra vocês verem como que é O somzinho é uma stronda mesmo Cara É stronda de verdade O somzinho é bom Mano Mano Tá no 10 rapaziada Ele tá alto pra caramba Muito brabo Muito brabo Muito brabo Então é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham curtido o vídeo Vamos deixando muito like Se inscreva no canal Compartilha pra geral mano Muitos que queriam saber Sobre o meu som E tava perguntando sobre Então tá aí rapaziada Sonzinho pesado pra vocês Espero que vocês tenham curtido Fiz esse vídeo pra mostrar Como que era o meu som Pra matar a dúvida de vocês aí Então é isso aí rapaziada Tamo junto É nóis E foi man E foi man Tchau Tchau